O que é que ele pega? 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 O que ele pega? O que ele pega? O que é que ele pega? O que ele pega? O que é que ele pega? O que ele pega? O que é que ele pega? O que é que ele pega? O que é que ele pega? O 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 que ele pega?